Aqui na Legítima Super 10 é assim ó, uma infinita variedade de opções para a sua casa, para você presentear a quem você tanto gosta, é qualquer produto da loja com preço único de 10 reais, é só 10 reais, garrafinhas d'água, você encontra vários modelos, várias cores, qualquer uma, por apenas 10 reais, só 10 reais, é incrível, mas é só 10 reais. 10 reais na Legítima Super 10 são mais de 50 mil itens ao seu inteiro dispor com preço único de 10 reais, é só 10 reais na Legítima Super 10 tem ferramentas, na Legítima Super 10 tem brinquedos, na Legítima Super 10 tem rasteirinhas, tem chinelos e muito, mas muito mais, na Legítima Super 10 tem cama para cachorrinho, por apenas 10 reais, só 10 reais, é só 10 reais, Não dá para perder, é só na Legítima Super 10, em Joinville, é bem no centro, na Dr. João Colim número 125, porque aqui na Legítima Super 10 é qualquer produto da loja com preço único de 10 reais.